Olá, está começando agora mais uma sessão do Cultura Mundo. O filme de hoje é Mega Tsunami, Perigos Ocultos, o registro de um dos momentos mais dramáticos na história japonesa recente. A data é 11 de março de 2011. O país é varrido por uma das maiores catástrofes climáticas contemporâneas, um terremoto seguido de tsunami com ondas que arrasaram cidades e provocaram muitos incêndios. O local é Kezenuma, uma importante cidade portuária de 70 mil habitantes, onde seus moradores testemunharam as calmas águas da baía local se transformarem em enormes ondas que causaram destruição e terror. E o pior, tudo isso em segundos. Os sobreviventes dessa primeira catástrofe enfrentariam ainda incêndios violentos que se multiplicaram por mais de 130 pontos da costa japonesa. Para muita gente, esse foi o maior inferno na história do Japão pós-guerra. Neste documentário, os diretores investigam, a partir de imagens em tempo real, não só o que as pessoas pensaram e fizeram durante aqueles momentos de luta pela vida, mas também como eles avaliam o futuro, já que existe a possibilidade de novos tsunamis. Tudo isso é o que a gente vê agora em Mega Tsunami Perigos Ocultos. Todos prontos? A sessão vai começar.